Olá, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo aqui do canal Oportunidades Online. Como regularizar o CPF? Nesse vídeo estarei mostrando para vocês passo a passo para você fazer este processo. Se esse vídeo for útil para você, já deixa aquele like, compartilhe, ativa o sininho, se inscreve. Se tiver dúvidas ou opinião, deixa aí nos comentários. Muitas pessoas estão com o CPF suspenso, principalmente em relação à questão eleitoral. E para você regularizar pela internet é bem fácil, não tem segredo. Eu estarei mostrando passo a passo aqui para vocês diretamente no meu celular. Eu estarei deixando o link da Receita Federal na descrição desse vídeo. na verdade, não tem segredo. Você vai pesquisar no Google Receita Federal. É a primeira que vai aparecer ali. Esse é Receita Federal. É receita.economia.gov.br. Clicamos aqui. Se a minha internet for rápida aqui, agora você vai na opção aqui, só descer aqui um pouquinho. CPF. Depois, eu desci aqui um pouquinho. Regularizar CPF, cadastro de CPF. Aí vamos vir aqui. Eu estava nessa daqui. Aí desce um pouco. e vai nessa opção aqui, ó. Pela internet. Se o CPF estiver na situação cadastral suspensa. Clica aqui. Aí vai direcionar para uma outra página, mas tem um bloqueiozinho aqui. Basta a gente passar esse bloqueio. Pelo menos o meu celular, ele está exigindo isso. Aí, ó. Cliquei ali. Daí eu clico aqui já nesse link. Aquele ali é o site oficial do governo. Então, não tem problema. Aí, basicamente, você vai estar preenchendo este formulário e enviando. Aqui vai pedir número do CPF, nome, data de nascimento, sexo, naturalidade, título de eleitor, nome de mãe, qual documento que você normalmente usa. Por exemplo, é o RG ou carteira CNH. A CNH, CEP, município, o endereço completo, número, complemento, bairro, telefone, DDD. E depois vai preencher tudo corretamente e clica em enviar, sabe? Então, não tem segredo, galera. Ó, tem uma mensagenzinha aqui importante. A solicitação da regularização do CPF só é permitida para a situação cadastral suspensa. Em caso de dúvida, verifique a situação cadastral do seu CPF através do link Situação Cadastral. Preencha os campos abaixo para efetuar o pedido de regularização do CPF. Então, basicamente é isso, galera. Somente vai ser regularizado com situação cadastral suspensa. Às vezes tem alguns outros casos que aí é somente presencial. Mas pelo menos a questão aí de eleitoral, a grande maioria já vai resolver aqui. Aí não precisa ir diretamente lá na Receita Federal, pegar fila, se arriscar, perder tempo. Faz pela internet aí que acaba sendo muito mais prático, rápido, né? Então é isso, galera. Espero ter ajudado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Um grande abraço!